Música Muito obrigado, queridas álbunsets! E aí, galera do All Blue! Atrasou, mas chegou esse capítulo 808 de One Piece, intitulado Duke Inuarash. É, o cachorro tempestade, aquele que comanda Zou durante o dia. E vamos a esse review cheio de dublagens, interpretações, análises e teorias sobre esse capítulo. E claro, teorias sobre os próximos capítulos aí, porque tem muita coisa pra gente debater. Produção! Produção pegou fofinho, então vamos começar logo essa bagaça! Capa do capítulo 808, a galera da Vila Syrup, né? Mais especificamente, Kaia e os ex-piratas de Usopp, Nindim, Tamaneg e Pimé recebendo, né? A notícia do seu aumento de recompensa. Ele tá meio destruidão na capa, mas mesmo assim eles tão lá chorando de emoção, velho. Muito foda a gente ver isso, as reações da galera. É uma bela escolha de capas que o All Blue fez pro momento, mas vamos começar o capítulo que já começa com flashback de Zou. E o que a galera enfrentou, já vou dizendo que nossas teorias estavam certas. Vejam novamente o vídeo sobre o Jack, velho. Acho que a gente acertou tudo sobre ele. E aí, o Mamute, por que uma criatura tão antiga está aqui? E tá lá aquele macaquinho, o T-T-T-T-T-T, que agora tá com o Kinemon e Kanjurou. Nós fomos invadidos! Eles quebraram o portão! São piratas! Tirem eles daqui! Caralho, que pânico, velho. E aí? Ah, um guerreiro do País de One, o Raizou. Nós nunca ouvimos falar nele. E a galera de Zou encarando lá o Mamutão, velho. Prestem atenção no cabelo de Jack, o Mamute. Se vocês verem a arte dos primeiros rascunhos de Morgamon de Machado, esse personagem que muitas pessoas estão teorizando ser o Jack, Os primeiros rascunhos desse personagem, o Morgamon, ele tinha esse cabelo muito curioso nisso, né? Acho que é mais fichas que pode ser o Morgamon. Ao mesmo tempo que é uma teoria muito louca. Mas não vamos descartá-la ainda, afinal não vimos o Jack na forma humana. E pode ser por isso que o Oda está escondendo a sua verdadeira identidade. E tá lá... Não toque em nenhuma parte desse lugar! Tá todo mundo tenso pra caralho, né? Aí, aí, aí... Então existe esse lugar cheio de fábulas, cheio de Minks. Vocês falam demais para um bando de animais. O Chip-Chi de filha da puta, né? Qual o seu nome? Quem é você? Os Minks estão muito tensos, velho. Mas com quem você pensa que está falando? Esse que está aqui! Na frente de vocês! É o braço direito da sua majestade, o grande Yonkou, Kaido! Então, mais respeito, ele é conhecido como um dos três seres chamados de... A Calamidade! Caralho, muito foda! Jack é o braço direito. Eu fico inferindo com essa informação que... Ele é o cara mais forte do bando do Kaido depois do Kaido. E ainda assim, tem mais dois, né? Mais duas calamidades aí. Será que esses três calamidades, eles têm o mesmo nível de poder? Ou o Jack é um pouco mais forte que os outros dois? E aí, ele... Sua excelência! Jack da Seca! E aí, velho, estrela dos piratas, né? Das cem bestas, capitão dos mamutes, Jack da Seca, velho. Toda terra que lhe passa parece que fica na seca. Tamanha! É a sua destruição! Velho, o Chipshid só enaltecendo o Kaido, né? Agora, nos entreguem, Raizo! Ou vocês querem que o seu estilo de vida pacífico seja totalmente virado de cabeça pra baixo. Muito foda! E aí, ele tem a sua apresentação oficial, né? Chipshid, ele é o comandante dos Gifters dos piratas, né? Do Jack. E aí, ou vocês vão encarar! Caralho, muito foda, né? E a galera... Piratões mesmo, velho! Você vê que a galera tá lá rindo! Foda-se, velho! Eles tão cagando e andando pra situação. E aí, chega o Minky Macaco, né? Que tava lá, bebendo perto do Zoro. Mas é claro que não! Não queremos encarar vocês! Vovô! E aí? É, mas nós gostaríamos que vocês nos escutassem. Ou então, não chegaríamos a lugar algum. Jack, você disse, não é? Nós nunca mentiríamos. Se vocês quiserem olhar de casa em casa... Bom, meu irmão! Jack não quer saber! Ele já tá destruindo tudo com suas trombas e seu chifre, minha gente! Eles são impiedosos, piratons mesmo! E eu pensando que a gente só ia ver piratons no bando do Barba Negra, o bando de filha da puta, vindo com prazer lá, velho! E muito foda a postura desse velhinho macaco Minky na conversa, na diplomacia, na tranquilidade. E o cara até sendo educado com pessoas que tão invadindo e já destruindo seu lugar. É um cara muito sensato! Adorei ele, velho! E aí ele... Mulheres, crianças, não perdoem ninguém! Lá vai o bando do Kaido, velho! Nós viemos aqui para conversar, Gin Rumi! E dá o nome, né, daquela mulher que o Sanji achou linda que é do bando do Jack. Não, senhor! Viemos capturar um simples samurai! Ah, mas que idiota! Aizou é um ninja, não é um samurai, Gin Rumi! Ela calabouca, assim, o chip-chi de samurai é um termo que, pra se referir a todos os habitantes do lugar de Wano, você está focando na coisa errada aqui. Muito interessante! Quer dizer que é um método comum de chamar os habitantes de Wano samurais. Então acho que até mulheres e crianças devem ser chamados de samurai, mas nem todos são, né? Acho que são habitantes normais lá, moradores. E aí, velho? Eu só quero uma coisa! Dragon Aizoua de mim! Quero saber por que eles querem tanto o Raizou especificamente. Mas isso é absurdo! Nós falamos que o Raizoua não tá aqui! Pô, velho, o Teixuguinho falando. Aí ele vai e fala, Então que seja, virem esse lugar de ponta cabeça! Pleasures! E aí vai o bando dos Pleasures. Notem que eles são humanos. Eles não têm alguma espécie de poder aí, velho. E aí eles... E as criancinhas, velho! Os Minx todos dando aqueles ataques elétricos. Isso só enaltece aquela teoria que a gente fez aqui semana passada sobre Zorro ser um espadachim elemental. Será que ele pode aprender ataques elétricos pra suas espadas a partir desses golpes dos Minx? Bem curioso aí a galera caindo. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui nessa porra? Aquele velhinho, não sei o quê. E até a criança, isso dói! O nosso lugar não tem ninguém fraco. Até as nossas crianças são guerreiros de nascença. E podem se defender. Muito foda, velho! As criancinhas lá. Você vê o poder dos Minx, né? Eu fico me perguntando que nível de força comparado a um humano eles têm. A gente já debateu isso aqui. Um homem-peixe, né? É dez vezes mais forte que um humano normal. E eu fico me perguntando se um Minx pode ser vinte ou trinta vezes mais forte. Ou igual aos homens-peixe, dez vezes mais. E aí eles vão falando lá, né? Vocês chegam aqui e querem transformar os cidadãos em seus inimigos? As habilidades dos mosquiteiros superam tudo o que vocês viram até agora. Se lutarmos, ambos os nossos exércitos terão perdas. Então, por favor, eu peço para vocês que resolvam isso com o nosso duque. E no Arash, numa conversa. E aí, velho Jack? Conversa. Eu me recuso. E já vai destruindo todo. Lá vai uma galera que você começa a ver que tem partes de animais no corpo. Os Gifters. Gift, né? Que é, na tradução, uma dádiva. Talvez seja essa parte do bando do Jack, né? Esse grupo que receba os Smiles. E você vê que o Chipshida é capitão, ele é comandante dessa frota aí dos Gifters. E a gente já viu que ele tem essa espécie de poder de sair um chifre de cabra dele. Então, é essa galera do bando do Jack que recebe os Smiles. Muito curioso. O que é que tem os corpos dele? Os Smiles, galera. E aí... Destruam o lugar e achem um samurai! Jack tá puto lá. E aí volta pra Wanda. Acabou o flashback, finalmente, né galera? E aí a Wanda tá lá falando, não tem como a gente chegar num acordo com eles. E então a luta começou e nossa cidade, a Klaus City, foi transformada num campo de batalha. Num instante só. Então, esse cara que atacou o lugar, ele é um dos subordinados? E o Yonko? Sim, Kaido. É, eles chegaram na ilha, eu não consigo entender. Eles estão aqui atrás de um samurai e nós não conseguimos entender o porquê. Ei, Sop, olha que legal, mamutes. Rolf, para de ficar felizinho que o povo ligou paixão com a história. E aí o Brook, agora vocês entendem por que as palavras samurai e o Wano são tabu aqui, não são? E o Frank, agora eu super entendo, Brook. E a Robin, que repugnante esse bando do Kaido, ô foda. E aí o Yonko, mas vocês sabem, isso provavelmente significa que aquele ninja que o Kinemon tava falando, não tá aqui. Mas que chato. Pô, Rolf, o Sop e Brook, meu amigo, aaaah, foda. E a Wanda, hã? É, tenso pra caralho, né? E aí, eles três começam a bater em Yonko, velho. Como assim, ninja? Vocês tão sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo? E aí o Brook, não, 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 não. Então, ninja é a hora da gente ter chegado lá no sanatório do Inuarash. E a enrolação do cara. Ah, sim, estamos quase chegando. Como vocês podem ver, me desculpe por vocês terem andado, isso tudo. Nós continuaremos essa discussão depois. E aí, aaaah, me desculpe, senhor siciliano. E o Ruf totalmente batido aqui, velho, pro Brook e o Sop e Nami, velho. Senhor siciliano, está louco. Mas que diabos, e aí o sanatório do Duke Inuarash? E caindo lá os minks, e aí... Senhor siciliano, o que está fazendo você ficar tão estressado? A Wanda é você. Ninguém aqui tem coragem. Ele é um leão, é um mink, leão. Então, eu joguei. Não posso ser fundo. Gentileza, amor, afeição, bebês, açúcar, melzinho. Parem de falar dessas coisas na minha presença, ou eu acabarei com todos vocês. Agora subam aqui. Vocês mesmos. Ah, sim, sim. Desculpe se hoje está subindo. É, esse é o espírito. E aí, olha só. Membro dos três mosquiteiros de Inuarash. E ele é o capitão desse esquadrão. O leão mink. O cheio de poderes. Siciliano. O mink leão. E bem legal, né? É baseado nos três mosquiteiros de Alexandre Dumas, galera. Esse livro aí, recomendo a leitura pra todo mundo. É um ótimo livro. A gente sabe que tem um quarto mosquiteiro no livro, né? O D'Artagnan. Será que a gente vai ver algo do tipo? Será que é um mosquiteiro do Nekomamashi? Que pode se juntar, eles três. Ou o Rufi será esse farol papel de D'Artagnan. Bem interessante isso aí, velho. Acho foda quando o Oda coloca. Se inspira, né? Em obras da vida real. E aí ele pula lá de cima. Ele é bastante exageradão, velho. Senhor Siciliano, esse é o bando do Chapéu de Palha. E ele pula e... Ah, eu dou para vocês o meu mais profundo agradecimento por ter salvado o lugar. Estamos em dívida com vocês. Para todos sempre. Ah, ele é muito exagerado em tudo que ele faz. E o Rufi, poxa, ele parece ser um cara meio triste. Foda, velho. Porque ele não gosta de bebês, de doçura, de gentileza. E aí o... O Rufi está esperando aqui dentro. Venham, entrem todos. E aí está na chapa. O Rufi e os outros. Ah, então vocês são o bando do Chapéu de Palha. E somos apresentados ao Duke Inuarashi, né? Ah, Duke, que bom que você está bem. Eu adoro esse calor humano do Schminx, velho. Ela abraçando o Duke. Ele é bem grande, né? E aí... É, vocês fizeram um grande favor pra gente. As palavras não podem expressar a minha gratidão. E aí o rei do dia do Mokomo Dukedon, Duke Inuarashi... Pinta lá, Rufi. É, aparentemente meus amigos salvaram vocês. Mas eu ainda nem escutei a história toda. Na verdade, estamos agradecendo a todos vocês. E isso inclui você, Chapéu de Palha. Ah, mas cara, você deve ser muito forte. Você aparenta ser muito forte. E a Wanda. Cala a boca. Ele é o guerreiro mais forte desse lugar. E o Inuarashi. A gente não pode falar que os derrotados são fortes, não é, Wanda? Derrotados? É verdade que o nosso inimigo era bastante problemático e forte. Mas nós estávamos tendo a vantagem na luta. Se o Jack não tivesse trazido aquela arma... Peraí, como assim? Os minks estavam vencendo o bando de Jack, galera. Que foda e que fortes eles são. Porém, o Jack trouxe uma arma. E aí o Rufi... Ah, uma arma? E o Chopper... Isso mesmo, Rufi. A arma que destruiu esse lugar era a arma de gás venenoso do Caesar Clown. Caralho, galera! Galera, que final de capítulo. Muito foda a informação ter vindo do Chopper. O Oda sabe dar destaque pra todo mundo muito bem no capítulo. Shinokune. Jack viu a transmissão em Punk Hazard. Será que depois disso, ele foi até lá e conseguiu extrair o gás pra algum recipiente em que ele possa usar? Será que o bando do Kaido já tem todo o domínio sobre o Shinokune que estava em Punk Hazard? E como essa arma destruiu o Zou e o Caesar Clown tá desaparecido, o que é que a gente pode inferir dessa situação? O que é que a gente pode entender dela? O Jack tava atrás do Raizou. A gente ainda não sabe o motivo. Mas uma coisa é certa. Encontrou o Caesar e o levou. E o Sanji, sabendo dessa destruição em massa que a arma do Caesar causa, e sabendo que o Caesar a recriaria pra o bando do Jack ou do bando do Kaido, foi atrás pra evitar maiores perdas pra o novo mundo. Isso é que é herói, caralho! Então é por isso que ele tá desaparecido aí. Deve ter outros motivos sim, mas eu acredito que o principal foi esse. Capítulo muito foda, cheio de informações, cheio de personagens novos. É muito legal o arco começando e você ver essa carga de informação dada pelo Oda. Eu espero que vocês tenham gostado desse review aqui. No ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Albu e teorias sobre o One Piece. Dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante para a evolução do canal. Se você é novo e tá vindo pela primeira vez, inscreva-se que tem muita coisa boa aqui nesse canal. E até a próxima, galera!